Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é Arroba Vitora Portes. E recentemente nós lançamos aqui no canal um vídeo falando sobre como ser elegante na praia. Esse foi um tema que vocês gostaram bastante. Já era um tema corriqueiro por aqui, né? Já tinha surgido alguns pedidos pra poder falar sobre isso. Inclusive, quem não assistiu o vídeo ainda, ele tá linkado aqui. Dentro dos comentários de vocês, eu vi que dava pra gente aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo e ir um pouco mais além. Especialmente porque essa ainda é uma época que as vezes a gente quer ir pra piscina, ou a gente tem a oportunidade de poder ir pra praia ou pra uma área de balneário. Então é interessante a gente falar um pouco mais sobre esse tema antes de entrar nas tendências de inverno. E o que eu quis trazer hoje pra vocês foi exemplificar um pouco aquilo que eu já tinha falado no vídeo de uma forma um pouco mais prática, mais real. Trazendo algumas peças de forma bem poupável pra vocês, que a gente já usa no dia a dia, nos nossos looks urbanos, pro mood de beachwear, pro mood praia. Pra poder mostrar que sim, a gente consegue manter essa elegância sem às vezes precisar desembolsar algum valor pra comprar uma peça especificamente para esse momento. E isso diz respeito às saídas de praia. Que eu acho que é uma peça que enriquece muito a forma como a gente se apresenta dentro desse ambiente, que é um ambiente um pouco mais descontraído. E às vezes a gente não quer desembolsar rios de dinheiro pra comprar uma saída específica, ou a gente nem tá com isso dentro das nossas prioridades no momento. Então vale a pena a gente usar um pouco de criatividade e fazer uma adaptação ao inverso. Porque normalmente a gente vê bastante aqui na internet as pessoas falando sobre os looks de praia usados no dia a dia. Aqui a gente vai fazer o contrário, vai pegar as peças que a gente já tem dentro do nosso armário e inserir nesse mood praiano pra poder arrasar na produção. E a gente começa falando sobre a chemise, que inclusive é essa peça que eu tô usando aqui hoje pra vocês. Eu tô usando uma chemise de forma amarradinha aqui na cintura, então originalmente ela poderia ficar aberta por cima de uma calça ou de uma saia, mas hoje eu tô usando ela no formato de vestido. Justamente por ser uma peça que ela tem essa abertura frontal até embaixo, às vezes por botão ou por uma faixinha que ela fecha ali, a gente pode usar por cima de biquíni, maiô, enfim, a peça que vocês estão usando ali de beachwear, pra poder trazer um pouco mais dessa elegância sem precisar desembolsar rios de dinheiro. A chemise ela é perfeita porque ela é mais longa, então ela vai tampar ali um pouco aquela região das costas do bumbum, que a gente não quer, né, que fique ali mostrando naquele momento, e vai fazer tudo isso de uma forma muito bonita, muito elegante e que com certeza vai funcionar. Esses materiais mais levinhos, até como um algodão mesmo, eu acho que funcionam super bem porque não ocupam muito espaço na mala. É uma peça que a gente pode usar no mood de beachwear por cima do biquíni como saída de praia, mas também enriquece a nossa mala no momento de usar pra poder sair, pra poder ir jantar, pra poder fazer algo fora do mood praiano, desse mood de piscina realmente. Então eu acho que a ideia também de trazer essas peças pra vocês funciona muito pra gente poder ter versatilidade no nosso armário e fazer o dinheiro se pagar. Porque a gente vai estar usando essa peça de tantas vezes, de tantas formas diferentes, que no final das contas vai ser um dinheiro bem investido, porque ela vai se pagar com o uso com toda certeza. E eu amo chemise pra praia, gente, eu acho muito linda. Uma das minhas preferidas, inclusive, é essa branca que tá aparecendo foto aqui do lado, ela é da Amaro, linda, ela poderia ser usada com calça jeans ou com short de alfaiataria, ou short jeans, mas eu gosto mesmo de usar na praia, porque ela é bem longuinha, bem fluida e fica maravilhosa dentro dos looks. A segunda peça que a gente pode trazer do mood urbano pro mood praiano é a camisa branca ou a camisa de linho. Ambas ficam maravilhosas pra gente poder usar com o biquíni. E aqui a ideia também seja um modelo que for um pouquinho mais compridinho ali pra poder chegar no mínimo na metade do nosso quadril e tampar ali aquela parte íntima que às vezes a gente não quer que apareça, né? Porque a ideia de ser uma saída de praia é justamente a gente usar saindo ou chegando na praia, né? Então às vezes a gente quer cobrir essa região e é importante que essa camisa seja um pouquinho mais compridinha. Ela fica linda, particularmente a minha preferida e que eu uso direto, é uma que eu comprei na Renner, paguei super barato, toda ela de algodão branco. E eu uso sempre porque ela é gostosa, ela não pinica, ela fica levinha dentro do look e fica um charme, gente. Se quiser combinar com cabelo preso, um óculos poderoso ou até um chapéu, vai ficar extremamente elegante e vai ser uma peça que eu tenho certeza que vai enriquecer bastante os looks praianos de vocês. Então já coloca aí na listinha da mala de praia uma camisa branca ou uma camisa de linho que tem a mesma função, que com toda certeza ela vai ser muito bem-vinda e vocês vão usar de diferentes formas. Seja com shortinho, saia ou calça, ou seja por cima do biquinho ou maiô. A nossa terceira peça é mais ou menos parecida com essa em relação ao material, que seria uma pantalona ou uma calça ali pantacour, mas que fosse também com essa pegada mais leve, de preferência de linho, se vocês pudessem ter. Esse tipo de peça é perfeita pro verão porque passa esse ar de sofisticação. O linho por si só, ele é muito requintado, é um material muito associado realmente a esse ar de nobreza. E aí é muito bacana quando a gente coloca ele dentro do look porque funciona. A gente tem ali a parte de cima do look do beachwear à vista, né? Seja um maiô ou um top, e a parte de baixo fica tudo cobertinho ali com essa calça que é mais folgadinha. É importante que seja uma pantalona ou uma pantacour um pouco mais ampla pra que não fique grudada no corpo de vocês. Esse aspecto da calça skinny, ela eu acho que não é tão propício assim a gente poder usar na praia, porque a gente tá ali com areia no corpo, ou a gente entrou no mar, tá com a pele com água salgada, ou até as águas doces quando a gente sai, né? Ali bate aquele ventinho e a gente sabe que às vezes até a pele arrepia. É batata. Uma peça mais folgadinha vai ser muito mais bem-vinda do que uma calça skinny, por exemplo, que ia ficar roçando ali na nossa pele e ia ficar machucando. Por isso que o ideal seria ser uma pantalona ou uma pantacour realmente, porque eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito mais confortáveis ao investir nessa peça. E fica lindo o look também. Coloca um chapelão. A cara da riqueza, gente. Funciona e é a prova de erros. Fala com propriedade, porque eu já usei várias vezes peças desse estilo como saída de praia. Minha quarta opção pra vocês é uma saia longa, porque assim como a pantacoura e a pantalona, ela também tem essa amplitude, ela também traz essa fluidez, essa leveza, e ela vai funcionar muito bem por cima do biquíni de vocês ou do maiô. Vai ficar só a parte de cima ali, a mostra, até se quiser jogar uma e-sharp, um lenço, acho que fica muito chique, assim. Às vezes, ah, foi pro mar e depois quer ir tomar um café ou quer fazer alguma coisa, né? Mas ainda não vai pra casa direto, coloca essa saia longa, coloca uma paixinha ali só pra pegar aquela... Fugir daquela brisinha de final de tarde e o look fica super requintado, o look fica super refinado. E a saia longa também é uma ótima aliada nesse momento. Tem alguns modelos que têm fenda, que pode deixar o look ainda mais sexy e sensual, mas aquele modelo bem tradicional mesmo, bem fluido, bem leve, vai ser um modelo certeiro pra vocês poderem investir. Especialmente aqueles que já vêm com elástico, que daí é fácil de botar e tirar, a gente leva ali dentro da bolsa de praia mesmo, não tem grandes problemas pra poder usar essa peça. E aí, a nossa quinta e última peça. Dessa listinha, pode ser ou uma saia curta jeans ou um short jeans. Ou ainda, eu me atrevo, e nesse caso eu falo com propriedade, porque como eu não uso nem saia, nem shortinho jeans, assim, no dia a dia, eu gosto do short de alfaiataria. Mas essas três possibilidades se enquadram dentro do mesmo nicho, né? Ser uma peça um pouco mais curta. Tem gente que gosta de usar saia jeans por cima do biquíni, vai funcionar, inclusive, eu acho que é um dos poucos momentos em que a saia curta, a mini saia curta jeans, entra com maestria, porque fora disso, às vezes, pode passar um ar não tão bacana assim. Então, eu acho que funciona. Mas o short jeans e o short de alfaiataria, eu acho que eles ainda são melhores nesse momento. Então, o shortinho jeans, a gente tem visto muitas meninas usando ali, às vezes até com ele um pouquinho mais abertinho. É um estilo mais criativo, mais ousado. Fica a cargo de vocês usar ou não usar. Eu não me identifico tanto com esse estilo, então eu não uso short jeans, mas ele é uma possibilidade, a gente não pode negar. E eu prefiro usar o short de alfaiataria. E nesse momento, gente, eu gosto dos shorts godês pra praia. Porque eles deixam uma amplitude um pouco maior nas pernas, e eles fazem um desenho super bonito na silhueta, pelo menos pra minha, pro meu biotipo. E eles ficam soltinhos no corpo, também não ficam roçando, não ficam apertando, e eu tenho um certo pavor quando eu vou pra beira da praia. Grudaria no meu corpo, fica algo ali pegajoso, fica algo pegando tecido, fica raspando na pele. Me dá agonia. Então eu gosto de tudo mais soltinho mesmo, e por isso eu prefiro o short godê. Eu acho que fica perfeito. Aí escolhe uma cor clarinha, como um branco, um tom mais pastel, pra trazer um pouco desse ar leve, né? Eu acho que funciona muito pra praia esses tons mais claros, como brancos, off-whites, os tons de nude. Eu fugiria realmente do preto, desses tons mais escuros. Se quiser ir pra um tom escuro, o azul marinho eu ainda acho que passa. Porque traz um pouco desse motivo mais navy, eu acho que o azul marinho tem a ver com praia, remete um pouco a esses motivos mais náuticos, então funciona. Mas o preto em si, eu acho que ele pesa um pouco, ele cria um pouco de ruído dentro dos looks, mas isso é uma opinião muito particular e muito pessoal minha. Vai realmente do estilo de cada uma de vocês. Mas com essas peças, eu acho que a gente consegue realmente otimizar o nosso armário, a gente consegue ir pra praia de um jeito muito bonito, e sem precisar desembolsar rios de dinheiro, porque a moda também, ela é boa nesse ponto, né? Quando a gente consegue fazer as peças se valerem, e quando a gente consegue efetivamente usar elas em diferentes momentos, sem ter que a cada saída ficar desembolsando ali uma quantia pra poder arrasar no look. Não, é isso que a gente quer. A gente quer ser inteligente, quer otimizar o nosso armário, e arrasar nas produções. Então, essa listinha eu acho que vai ser super bem-vinda pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês gostam dessa temática, se vocês querem que eu traga mais vídeos assim no canal, e me fala o que vocês acharam. Gente, 2022 já começou bombando por aqui, cheio de conteúdo de moda pra vocês, e eu tô muito, muito, muito feliz com todo o feedback. Um super beijo, se é a tua primeira vez aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo, e até a próxima!